Eu, eu juro, eu tô tremendo Olha, eu vou abrir um jogo aqui que... Ai, eu vou abrir também, né? Alanga, eu tô tremendo, caralho Eu vou abrir, eu tô fazendo mal, eu tô fazendo Ai, ai, tá doendo Ai, ai, tá doendo, ai Eu tô tremendo, eu tô tremendo, eu juro por tudo Eu estou no mine Eu vou ter que reabrir o mine, calma, deixa eu fechar Deu merda, deu merda Ai meu Deus, eu vou chorar Cara, faz tempo que eu não jogo mine, velho Ó, peraí Primeiro de tudo, boa tarde a todos Ah, né, tá começando Ah, vá pra puta que pariu Ó, nosso plano aqui é o quê? Calma que tá muito alto ainda, eu preciso abaixar É o quê? A gente fazer a história, né? A história entre asma é o quê? Matar o Enderberg, né? Exatamente, e do começo ao fim Eu vou entrar, entrei Para, para, eu estou entrando Foi, 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 eu estou aqui Gente, eu não acredito, eu não acredito Nossa, tá meio lagado a impressão minha Não, tá de boa, tá de boa Tá de boa, não? Aqui tá lagadaço Tá lagadão Nossa, tá bem lagada Tá uma bosta isso aqui Ah não, ele joga pateta, mano Fala, fala, quem sou eu? Cadê? Ah, eu não sei, quem que é você? É o jogador É o Neymar Não, é o Neymar, isso? Mas que tipo de Neymar é esse que usa roupa azul e vermelha, mano? Do Barcelona, né, meu querido? Do PSG, seu porro Ó, gente, eu já estou pegando madeira, tá? Qual que vai ser nosso plano, assim Ah, começou então a parada Tá bom, tá bom, vou pegar madeira Sai, Malta, minha árvore O que eu acho que a gente tem que fazer é criar uma base Para ficar craftando as coisas Eu concordo, mas a gente precisa de um lugar agradável, né? Assim, bonitinho Vamos fazer um desfile das skins A gente faz uma passarela e é Ainda não, mano Quem vai fazer a craft inteira aí pra nós? O que que eu faço? Posso fazer Tá aqui, ó, já no chão, mas Pode nem fazer também É, calma que faz tempo que eu não jogo, né? Ó, craft inteira Tá, tá, tá Não, já fizeram aqui, ó Obviamente já fizeram Eu sabia, tá? O cara tá full, meu Nem marzinho, nem marzinho correndo do meu lado, né? É, eu não aguento, não Que que é essa espadinha embaixo da minha mira, viado? É o cooldown É, tudo dá mais dano se você bater Com a barrinha cheia Eu achei uma caverna muito grande Gente, eu achei uma caverna muito grande aqui É, eu bate caverna? Não, tô bom já nesse jogo, já tô pegando aqui umas técnicas, mano Eu achei carvão aqui Nossa, você é bom mesmo, hein? Obrigado, 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 eu sei Ravina? O que que é ravina? Gente, como é que eu vou saber, né, meu? Tô numa ravina aqui Acabei de descobrir que é uma ravina isso aqui Cadê a intro? Fala, galerinha do YouTube! Galera, seguinte, galera Estamos chegando aqui com mais um vídeo de Mine, galera E, galera, seguinte, galera Hoje, galera, a gente vai cavar aqui Vamos tentar achar o Herobrine, galera E assim, senta o dedo no like, né, galera Porque, galera, 50 mil likes eu faço a parte 2, né, galera Galera, galera, tá tudo bem, galera Galera, 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 galera Galera, vai ser épico, galera Tá, onde é que vocês estão, gente? Que eu não sei Ah, vive, vive, vive Eu sou mal, sou mal Sou tu outra ou Ibama? Que isso? Vai pro canal? Ah, cara, no máximo editado, tá ligado? Mano, se eu postar Minecraft, tipo, como se eu fosse normal O nego vai me matar, velho Os caras vão falar, cara Nossa senhora, vai virar o Resend Evil Vai virar o Resend Evil, mano Caralho, saudades quando o Alan não era meninos contra meninas Vai ser difícil Caralho, tem muito bicho Papai chegou, papai chegou Nossa, eu tenho um bolo fechado Junta, junta, cadê eles? Nice, caralho Caralho, já tô nível 2 Calma aí que esse esqueleto aí tá pensando que é festa, velho Fecha nele, fecha nele, fecha nele Caralho, eu vivi pra ver o Neymar dando porra nem alguém, mano O Neymar cheio de flecha O Neymar cheio de flecha, velho Gente, ó que bonito o nosso dormitório aqui Cadê, cadê, calma aí, tô chegando Ó, que bonitinho Caralho, tá parecendo a Febem, mano Gostei Calma aí, eu também quero dormir, porra Calma, calma, calma Como é que manda ZZZ? Tá, tá, calma aí Aeeeee, caralho Bom dia, galera Bom dia, galera Tudo bom Eu vou fazer a porta dos fundos aqui, tá Gente, ó, coloquei um baú aqui É... Sumiu? É... É com stick e madeira É que minha porta tá com problema aqui, mano Minha porta sumiu, gente Eu não sei o que aconteceu, minha porta desapareceu Eu vou arrumar, eu vou arrumar Tô falando a meia hora aqui no carro Pô, esse aqui é o clássico É clássico, é clássico esse daí Gente, como é que come? Puta que pariu Ok, eu caí numa caverna que tem tudo Eu acabei de morrer Tem tudo mesmo, né, mano? Puta... Eu tô pegando carvão, Galaxy Ah, Galaxy quebrou minha picareta e agora, mano? Eu te dou, mano Vou fazer umas três pica, velho Aqui, ó, vem cá Olha o meu presente, pega Ah, nem fudei, mas você não fez isso Você não fez isso Galaxy, você acabou de estragar o jogo Você acabou de estragar o jogo, Galaxy Galaxy, você acabou de estragar o jogo Você acabou de estragar o gameplay Galo, tem peixe aqui, mano? Você tá me enganando, né? Tem ou não tem? Não tem peixe aqui Como é que você sabe que não tem peixe? Ah, tá pequeno Aí, pegou! Peguei? Você roubou meu peixe, ô Larapio E aí, caralho, eu roubo o bagulho Você vem passar a mão no meu peixe, caralho Calangou, eu gostava quando você não podia falar com a gente Ah, me pesca, vai, me pesca, mano Ah, o cara tá atrapalhando meus peixes, mano Falta de respeito da porra, velho Não, pra gente achar o Ender Dragon, a gente tem que encontrar aquelas Ender Pearl, não é? É, matar os Endermen, né? Under Eye, na verdade, Ender Pearl não Under Eye? Não, Ender Pearl A gente precisa dos dois, um A gente precisa pra achá-lo pra colocar no... Tá, então, mas como acha isso? Qual que é o plano? Qual que é o plano? A gente faz Ender Eye só com o Ender Pearl, na verdade Ender Pearl e Blaze Rod Caralho, o Mount é Minecraft? Ah, é, dá pra ir pro Nether, né? Como é que faz pra ir pro Nether? Aí precisa de diamante pra pegar obsidian, porra, vai dar um trabalho Não, calma Eu vou ser minerador, então eu vou cavar aqui Você não vai ser o pescador? Eu mudei de ideia, não posso? Você quer o que? Você quer me ditar o que eu faço? É isso? Ó, eu tô indo pegar diamante, tá? Ok Caramba, toda vez que eu entro aqui tá com um design mais bonito a casa Eu vou mudar esse chão aqui, mano Eu vou mudar esse chão aqui Ah, eu sou arquiteto, eu quis escolher o chão Não Caralho, quem que te denomina arquiteto? Porque eu não lembro de ter votado É, eu sou uma votação Quem denomina minerador? É verdade, eu não pensei nisso, é verdade Ó, gente, eu queria dizer pra vocês que... Caralho, que buraco bonito que eu fiz, mano Gente, eu não vou usar artefatos pra ver a camada Eu vou sim, foda-se Mas a gente, o nosso trabalho é esse, Galaxy, entendeu? Mano, essa porra tá parecendo minha aula de física, velho Eu não vou saber o que é que escreveu Vamos namorar, vamos namorar, não precisa A gente tá em... Ah, a gente tá em julho mesmo Gente, a gente... Fez barulho, que que... Que que acontece quando faz... É, quer dizer que tem uma dungeon perto, mano É sério mesmo? Então temos uma dungeon perto aqui Pô, dá medo essa porra de jogo Vai tomar no cu, velho Esse jogo aqui é muito bom, mano Tá, eu acho... eu achei uma dungeon mais ou menos Não achei ainda, né, mas... Eu tô em processo Fez o barulho da dungeon Fez o barulho da dungeon Nossa! Que que? Olha isso aqui, galera Você tocou as duas minhas Ah, é verdade, como é que é o botão? Gente, eu matei uma verme Que que era isso? Uma verme? É sério, vi um verme? Eu não sei que porra é essa Eu nunca vi isso É o Silverfish, não é? Ih, é, é Isso aí é... É o lugar do Under Dragon, né? Verdade Nem fudendo, sério? O Silverfish é perto do... Da onde spawn, na... Da onde... Outro, 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 outro Meu Deus, meu Deus, achamos Ele achou Ah, não Meu querido, vocês me denominaram... Minerador Eu vou morrer! Cara, eu não acho caverna aqui do sul Mano, vem na minha aqui que tá... Tá boa a situação, viu? Cara, eu acho que eu vou na tua, mesmo Você sabe onde é que eu tô? Foi na minha Ah, não sei, mas eu desculpe Ah, ele joga de novo! Eu vou ter que voltar pra casa já já que eu tô ficando full aqui, mano Ai, mano... Não tô nem perto de tocar alguém Ai, meu Deus! Nossa, tem muito bicho aqui, caralho! Ele joga de novo Não tô nem perto de tocar ele Não tô nem perto de tocar eu Não tô nem perto de tocar eu Não tô nem perto de tocar eu Corre, corre muito! Corre! Corre muito! Puta! Mano, eu vivi pra ver o Monark xingando todo mundo, velho, no Mine É isso que eu quero, porra! Agora eu tava ali de boa Agora eu perdi tudo também, velho Tchau, tchau!